Eu hoje estou aqui a fazer um vídeo para responder a uma pergunta que é muito feita na minha live e eu não estou a brincar e eu sei que começo muitos vídeos assim, peço imensa desculpa mas é verdade, isso é muitas perguntas que mais me fazem em live porque eu de vez em quando mudo a resolução de 16x9 para 4x3 é assim, quem joga em 4x3 sabe que as cabeças dos jogadores ficam maiores e eu mudo de 16x9 para 4x3 porque é mais fácil de jogar em 4x3 eu da primeira vez que subi para a Supremo, eu estava a jogar melhor do que o que estou a jogar agora não estava a jogar tão bem da AWP, mas estava a jogar melhor de Rifle, de AK, de M4, eu jogava melhor e a verdade é que qualquer jogador entre Legendary Eagle e Global Elite, a maioria pelo menos, joga em 4x3 é claro que não é toda a gente, mas a maioria joga em 4x3 porque as cabeças ficam esticadas, os jogadores ficam maiores, tudo fica maior logo, é mais fácil de acertar agora, como é que se muda a resolução? é difícil de explicar para quem não tem AMD nem tem nenhuma placa gráfica que seja de Nvidia porque eu só tenho a placa gráfica de Nvidia e muita gente está a me perguntar como é que eu tiro as barras pretas do 4x3 mas já vamos ao tutorial, eu só quero explicar-vos uma coisa que é se vocês mudarem de 16x9 para 4x3 como vocês sabem, a maioria dos pro players joga em 4x3, ok? portanto, é definitivamente mais fácil e melhor jogar em 4x3 mas o jogo fica mais feio eu, eu não jogo em 4x3 porque faço vídeos para o YouTube se não, eu jogava em 4x3 e provavelmente estava a jogar bastante melhor do que o que estou a jogar mas pronto, não é isso que me importa no momento o que me importa é trazer conteúdo Full HD, 60 FPS para vocês e em livestream que vocês gostem do que estão a ver e vocês não gostam muito de ver 4x3 porque o jogo fica mais feio, é normal mas se virem qualquer pro player, quase todos, quando estão a streamar jogam em 4x3 e é assim que muita gente sobe de ranco, por exemplo, é a jogar em 4x3 portanto, aconselho a quem quer subir, habituarem-se a jogar em 4x3 e vão ver que os vossos skills de rifle principalmente vão aumentar bastante e treinem os steps, a sério, treinem os steps em 4x3 vão ver que é muito mais fácil de acertar, ok? mas é pessoal, como é que se tira então as barras pretas? eu só vos sem ensinar na NVIDIA, portanto, quem tem AMD experimentem encontrar o painel de controlo da vossa placa como vocês podem ver, eu venho aqui agora ao painel de controlo da NVIDIA e venho aqui a monitor, ajustar o tamanho e posição do ecrã se vocês tiverem uma placa AMD, experimentem encontrar algo do género, tipo tem que haver a mesma opção na AMD, sério, tento ir ao painel de controlo da AMD que deve haver uma igual, mas para a NVIDIA basta virem ao vosso monitor selecionem qual é que querem, eu jogo no Bang, portanto é neste monitor dimensionamento, metem ecrã inteiro e é só clicar aqui ignorar o modo de dimensionamento definido pelos jogos e outros programas selecionam isto, aplicar facilim, é assim que se joga em 4x3, pessoal, ok? stretch, claro, ou seja, esticado, ecrã esticado para as cabeças ficarem maiores é assim que se joga em 4x3, stretch depois basta irem para o jogo e meter a resolução 4x3 e tirarem 16x9, muito simples, ok? mas bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado alguns é óbvio que eu não consigo ajudar todos, mas experimentem ir ao painel de controlo da AMD quem tem, mas a maioria das pessoas tem NVIDIA, portanto, acho que consigo ajudar a maioria pelo menos, mas bem pessoal, se vos ajudei não se esqueçam, deixem um like agradeço imenso, ok? mas é, desculpem se estou a falar baixo, mas são 4 da manhã eu vou hoje de manhã às 7 para o sudoeste, eu estou a gravar com antecedência, claro portanto, desculpem qualquer coisa pessoal, mas bem, espero que tenham gostado do vídeo fiquem bem, um grande abraço e até ao próximo vídeo